E aí galera, eu sou o Emi e hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre as montarias, não, estragou uma dos farses, tudo bem. Sobre as montarias, os familiares aqui, no Riders of Icarus, que é um dos diferenciais aqui do jogo. Olha só, vocês podem ver também que eu tenho um gato no meu ombro. Interessante, faz parte dos equipamentos. Eu queria mostrar pra vocês, até que é bem fácil você conseguir alguns familiares, eu tenho aqui vários como vocês podem ver. Inclusive, esse pássaro que eu acabei de pegar nessa quest, ele vai durar 7 dias apenas. E é bem interessante, porque realmente mostra que você pode voar livremente no jogo, o que é bem legal. Os pássaros geralmente eles tem um padrão de habilidades, no caso você pode apertar o espaço duas vezes e voar mais rápido. Olha só, passage level, que ele basicamente ply ainda mais é mais rápido, só que também gasta mais a estamina ali do patch. Mas é bem legal porque você tem bastante liberdade, você literalmente pode voar pra onde você quiser. Interessante que você também pode usar esse familiar enquanto você estiver no ar, significa então que você nunca mais vai morrer por dano de queda. Bom, então agora eu vou explicar pra vocês como que você faz para conseguir domar uma criatura. Primeiramente a criatura, deixa eu descer aqui, primeiramente a criatura ela precisa ser domável, né? A grande maioria por enquanto é, pelo que eu entendi, só os animais que obviamente, sei lá, ele é muito pequeno, então não tem como você domar, obviamente. Então no caso você precisa de uma habilidade que você consegue numa quest logo no início do jogo. Então, e ela gasta também as Taming Points, que são pontos aí que se regeneram com o tempo, mas provavelmente você vai ter que comprar algum item com dinheiro real ou no marketing pra regenerar esses pontos mais rapidamente. E eu tenho aqui, eu não sei como, acredito que eu consegui alguma quest aí no início. Mas sendo bem sincero, cada familiar não é assim tão diferente um do outro. Primeiramente nós temos que usar a habilidade, então nós vamos entrar aí em um modo de stealth, né? Vamos ficar aí meio furtivos. Então com isso nós temos que dar target na criatura, tá? Tem que dar target sim, senão não funciona. E aí quando você chegar perto vai aparecer o espaço. Então você pula em cima e começa aí a briga pra tentar domar a criatura. Em cima vão aparecer alguns comandos aí a SDW pra você conseguir domar mais eficientemente. E ali embaixo você tem duas barras, a verde e a vermelha, sendo que a vermelha é a falha e a verde é o acerto. Então a barra que completar primeiro ganha, basicamente isso. Às vezes você precisa tentar mais de uma vez pra conseguir domar a criatura, eu acredito que ela vai se cansando, mais ou menos nesse sentido. E conseguimos de primeira Kings Carribo. Caribo do Rei? Alguma coisa assim. E ele é uma espécie de alce, bem interessante, não tem nada demais, realmente tem uma habilidade interessante. Aumenta a resistência mágica em 6%. É, melhor do que nada. É, ele não é tão rápido assim também. Até porque não tem habilidade de velocidade. Por isso que eu gosto mais do Lobo, realmente é o mais legal aqui que eu peguei no início do jogo. Eu posso sair correndo, depois eu uso a habilidade e eu já saio correndo. Olha como é muito mais rápido do que aquele alce, cara. É muito mais rápido. Tudo bem que a habilidade dura pouco tempo, né? Mas tudo bem. Mas depois disso que eu já posso vir aqui, eu já salto do Lobo, já pulo de novo e já saio voando. E é assim, cara. É assim o jogo. Lembrando que esse é o último Closed Beta, por isso que eu não estou explorando assim também o jogo, porque são poucos dias. Então depois provavelmente vai ter um Open Beta pra todo mundo e depois finalmente Free to Play pra todos testarem. Muito obrigado por ter assistido. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais e não perca o próximo vídeo. Valeu, até mais e tchau. Fui! Fui!